A vida de Giovanna foi salva por um transplante de rim, porém, seu sonho de assistir ao show da dupla Munhoz e Mariano teve de ser adiado por conta da cirurgia. Menos de uma semana depois, ainda no quarto, para sua grande surpresa, a menina de 13 anos ganhou dois novos amigos e um encontro particular no hospital. Estou preso num passado que me leva a crer que você... Após matéria vinculada no Jornal Diário da região, Munhoz e Mariano, que estão na cidade para uma apresentação, foram conhecer a sua maior fã. E eles garantem, nenhuma loucura chegou perto do que eles vivenciaram com a garota, que pensou até em adiar a cirurgia para curtir o show. Acho que é a maior prova de amor que a gente já recebeu. Várias entrevistas perguntam qual foi a maior loucura de fã que a gente já recebeu. Acho que agora a gente tem uma história aí para contar para o resto da vida. O que a Giovanna proporcionou para a gente aí não tem tamanho. A pessoa, poxa, botar em risco a sua própria vida para prestigiar um show, acho que a gente, não sei nem se a gente é merecedor de tanto amor, tanto carinho assim. Se sempre alguém pergunta qual que é a maior loucura, acho que o dela vai ser eterno. Acho que não tem como passar disso, gente, porque isso foi marcante demais. Agora nós fizemos um combinado aqui, né, Gi? Ela vai ir num monte de show que estiver aqui na região com a gente, ela vai estar saradinha, já vai estar... vai enjoar, vai enjoar. Agora sua vida está mais doce do que nunca. Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Eu imaginei, mas assim, sei lá, não chegou o ponto de eu pensar que eles iam vir mesmo. Então não tem palavras para agradecer a todo mundo, a galera, vocês que levaram, mostraram para a gente a história da Giovanna. A gente só tem a agradecer vocês aí, né, que presentearam a gente com essa princesa aí. De tanto te querer, de tanto te amar, até o meu sexto sentido eu posso despertar. Coisa linda! Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista.